Salve galera bem-vindos ao canal tio Joy e hoje eu queria falar um pouco aqui sobre alguns games que já estão aqui na manga para eu gravar aí gameplay na sequência e hoje eu instalei aí o Call of Duty Modern Warfighter na verdade esse Call of Duty aqui eu baixei o Airzone né e a intenção dele eu baixei com a intenção de fazer um gameplay e mostrar a performance neste computador tá e então eu gravei a a intro que é um treinamento que vou tocar agora na sequência aqui e aqui tem um dos games que eu vou gravar uma sequência também com vocês tá lembrando que eu estou utilizando aqui o Razer Cortex e é bem interessante o desempenho que ele dá nesse esse game aqui ó no game Record tá eu não tenho uma grande diferença com esse aplicativo viu notei mesmo ficou bem fluidinho o jogo tá então sempre que você inicia um jogo já fecha e limpa toda a memória tá para você ter essa performance ampliada achei interessante achei bem útil mesmo esse aplicativo aqui já tem vídeo mostrando esse aplicativo aqui no canal tá vou colocar no card aqui para você poder clicar e assistir tiver vontade de conhecer então desses aqui ó alguns ultima atenção esses dois de corrida os asfalte eu instalei com a intenção de usar o meu volante né então eu tenho aqui um volante então vou testar ele com o volante o gráfico tá no talo né naturalmente são jogos bem leves né aqui tem esse de bike também bem legal esse aqui que ele é um RPG esses dois aqui né são parecidos RPGs com o estilo parecido esse grade aqui é da Amazon esse de surf também foi pela Amazon que eu peguei assim bem como esse bike também né mas então é isso a a cerca desses dois aqui o PugB Lite tá rodando bem porém ele fecha dá um erro dizendo que falta um aplicativo lá de segurança eu não sei se não tem que reinstalar ele que o state soft decay também rodou muito bem tá vai ter gameplay dele rodou muito bem e eu lembro que eu tentei rodar ele na minha placa de vídeo anterior que era uma 650 e não rodava entendeu dava uma travada feia e aqui ele está rodando agora então isso é muito legal então vamos de gameplay depois da vinheta e aí acerte todos os alvos bom trabalho muito bem mude para a arma principal apoia sua arma na cobertura agora acerte todos os alvos com a arma apoiada esse alvo tem blindagem presta atenção no som da blindagem quebrando na mosca ouviu isso minha habilidade já era apoiar a arma ajuda na estabilidade ajuda em distâncias médias e longas ótimo uma das melhores características que você tem é o mapa tático no mapa tático você encontrará missões opcionais conhecidas como contratos complete contratos para ganhar recompensas para sua equipe ótimo alguém precisa disso encontre e aceite o contrato muito bem encontre o tablet com contrato suprimentos localizados mover para segurar vai até a próxima área o objetivo desse contrato é abrir três caixas com itens ao aceitar o contrato suprimentos foram marcados no mapa para você ótimo ache e abra as caixas de suprimentos próximo objetivo localizado pegue o que quiser se não eu vou ter que arrumar essa zona eu mesmo as caixas de suprimentos produzem o som quando você se aproxima próximo objetivo localizado próximo objetivo localizado na busca é você encontra itens como ninguém vai até a próxima área itens e dinheiro são geralmente encontrados dentro dos velhos procure por dinheiro é que há para encontrar muito bem você pode encontrar dinheiro e itens dentro dos prédios procure dinheiro dentro dos prédios ache mais dinheiro ótimo use dinheiro em estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais estações de compra estão marcadas no mapa tático bom trabalho estações de compra permitem que você traga companheiros de volta compre séries de baixas e mais compra um marcador de caixa de armamento muito bem agora solicita uma caixa de armamento e fica longe da fumaça caixa de armamento permite a seleção do armamento completo uma caixa de armamento é o único jeito de obter vantagens e certos acessórios de armas no Battle Royale Roar Zone ótimo ótimo compre mais equipamentos ou vá para a próxima área quando quiser ótimo ok Kruger, pro chão quando seus companheiros são derrotados estou com vocês você pode reviver eles se estiver perto muito obrigado na mosca você pode marcar qualquer coisa para sua equipe marca uma blindagem para sua equipe blindagem corporal aqui muito obrigado ótimo trabalho blindagem corporal aqui escolha um lugar e marque a localização dele seguindo ótimo vou ter que marcar áreas dos T's para marque os alvos como os T's seguindo copiado seguindo inimigos da área inimigos da área inimigos da área assim mesmo tem outro jeito de ajudar a sua equipe você pode botar eles e ser ajudado para a sua equipe isso que é trabalho em equipe cuidado com o trabalho em equipe você pode vencer ótimo corre para a extração se eu faço um trabalho em equipe tudo certo não não será que você tira cora de estrangeiro c tira é bom o não o